Nesse vídeo aqui eu vou estar basicamente passando um guia inicial aqui pra vocês aí que não tá sabendo jogar o jogo, se tá tudo bugado, se tá tudo paralisado de medo de jogo assim, sei lá, tá em choque, tá ligado? Eu passei várias informações nesse vídeo, então assiste até o final aí pra você saber de tudo e comenta a pixel pro seu comentário aparecer no próximo vídeo com outras pessoas que apareceram agora. Nesse vídeo aqui eu vou estar basicamente passando um guia inicial aqui pra você iniciar daquele jeitão aqui no Pixel Piece, cara, eu acho que ninguém fez esse vídeo ainda falando aí como jogar e tudo mais, tá todo mundo postando vídeo, mas acho que ninguém postou esse vídeo ainda e eu vou estar postando aqui pra vocês, cara, porque sim, mano, é isso, tá ligado, mano? Mas, cara, basicamente, a primeira coisa que você vai fazer no jogo, você vai estar vindo pra essa parte aqui, ó, você vai estar vindo nessa linha inicial aqui no caso e você vai estar procurando esse NPC aqui, cara, esse NPCzinho aqui, essa mulherzinha, a Gabi, e ela vai te dar uma quest aí e você vai upar até o level 5, beleza? Upando até o level 5, na verdade tá level 10, me confundi aqui, ó, você pode estar pegando a missão desse boss aqui, eu não sei se ele dropa algum item, mas ele é bem de boa pra derrotar, ele é bem fácil e você não vai ver tantos problemas assim na sua batalha contra ele. Por mais que eu já tenha ele level 50, vocês veem que não é fácil derrotar, não é difícil derrotar, aliás, né? Ele é bem de boazinha mesmo no comecinho ali, é só você ter cuidado, se você for mobile, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade porque você tem que ficar rodeando o NPC, e a única coisa que você precisa fazer naquele, mas no geral, a única coisa que você precisa evitar naquele boss ali é o pisão dele, do contrário, ele é bem inofensivo. Depois que você faz isso, você vai basicamente upar até o level 15 e você já pode estar indo pra outra ilha. E também vai ter vários códigos aparecendo na tela nesse momento, então usem eles aí porque alguns deles vão te dar dinheiro, alguns vão te dar XP, enfim, esse tipo de coisa aí, basicamente. E aí depois que você basicamente fez as quests, chegou no level 15, a próxima coisa que você vai estar fazendo é vir aqui no comecinho da ilha procurar uma casinha, velho, por aqui se eu não me engano, cara, aqui ó, essa aqui ó. Ela vai ter um trocinho aqui ó, o que é isso aqui? Tá, mas basicamente você vai estar vindo aqui nessa parte aqui, beleza? Vai ter esse Maicon aqui que eu nem sei porque que serve, leave me alone. E na verdade eu vim no NPC, no lugar errado, rapaziada, olha aí. Vocês na verdade vão estar vindo no NPC daqui ó, vai ter até um story aqui ó, tá na frente desse catavento, olha aí ó, tá basicamente aqui ó, vocês dão uma olhadinha e aí vocês já vão entender mais ou menos como é que vem aqui, beleza ó. Vocês vão estar entrando aqui ó, é a primeira coisa que você vai fazer, cara, você vai estar querendo, se você quiser, cara, se você usou os códigos, você provavelmente vai ter aí uns 500 moedas ou talvez até mais se você usou os códigos aí. Então não precisa comprar essa espada, a não ser que você queira colecionar. Agora, se os códigos aí que eu passei no vídeo aqui não deram nenhum dinheiro e não tem nenhum código de dinheiro disponível, eu recomendo você comprar a Katana aqui, beleza? E inclusive, eu até esqueci de mencionar, mas se você apertar M, o M do teclado, você vai estar basicamente ativando esse negocinho aqui, beleza rapaziada? E nesse negocinho aqui, você pode estar upando seus pontos, tá? Aqui tem o Defesa, que no caso vai aumentar a sua vida. Estamina é pra você aumentar a sua estamina, é pra você aumentar a sua força do soco, né? Inclusive, meu soco foi beleléu aqui, por algum motivo não tá comigo. Bugou aqui, legal. E Blade, no caso, é pra você focar em espada. E Pixel Goon é pra você focar em arma, que eu nem sei se tem no jogo no momento. E o Pixel Fruit é basicamente as frutas. As frutas, no momento, eu tenho aqui a Flame, beleza? Eu consegui ela de um cara que dropou pra mim, beleza? Acho que tá fácil pegar fruta, daí o pessoal tá dropando aí também, sei lá. E eu tô com a Flame, mas eu nem tô usando ela, rapaziada, porque na verdade eu tô fazendo meio que uma série aí pro meu canal, né? É que eu vou postar em breve um filmezinho aí, o pano, apenas com a espada aqui até o level máximo, cara. Já tô ali no level 53, enfim. Em breve eu vou estar postando esse videozinho bem longo, vai ser bem legal. Então, eu recomendaria vocês assistirem ele, porque, sei lá, vai ser legal. E também eu vou estar o pano na realidade lá, só algumas coisas... A próxima coisa que você vai fazer, cara, é tá comprando basicamente esse barco. Se você clicar em cima dele e não acontecer nada, é porque você tem que estar com a espada desequipada, beleza? Você não pode estar com a espada equipada. Aí você vai estar comprando esse barquinho aqui, ele custa 25 gold. Você literalmente é obrigado a comprar esse barco, tá? Porque senão você não vai conseguir sair da ilha. Beleza, comprou esse barco, você vai vir aqui e vai comprar esse X-Spos. Esse X-Spos também, ele não é caro, é 5 gold, não é caro. E o Pixel Pose também, ele é 5 gold. Então, você compra esses dois aí. Se ele é NPC, eu acho que ele não é nada. É, de fato, ele não é nada. E como eu disse, a Katana aqui, se você quiser comprar, compre. Mas se você tiver aí com gold, tipo, mais de 300 gold sobrando aí... Beleza. Bom, rapaziada, meio que voltei aqui, né, cara? Nem sei o que aconteceu aqui, mas... Mais resumidamente, aquela mera que eu tava usando lá era basicamente meio que um glitch, sei lá, um bug lá. E droparam pra mim, eu e de idiota peguei o negócio e não era pra ter pegado. Basicamente é isso. Ainda nem lembro quando dia que eu parei, mas basicamente você vai ter que comprar esses dois aqui. Esses dois poses, né? Vai ter que comprar o barco e talvez a espada, se você quiser, você compra. Não é obrigatório, tá? E aí, depois que você comprou essas coisinhas, você vai tá vindo nesse saco aqui. Aliás, esse aqui é pra criar crew, beleza? É coisa de aliança aí, tipo, um grupo, tá ligado? Esse aqui é party. Você cria a party aqui, ó. Coloca o nome das pessoas que você quer colocar, no caso. E é basicamente isso. Esse aqui é a lojinha de Game Pass. Aqui tem as Game Pass do Iso. Strikers, Smokey, 2x Maestria. Ele é... Emote Pack, Repet Quest. Bom, resumindo, cara. Se você quer gastar Robux aqui, mano, compre da 2x Maestria, a Repet Quest e a Pixel Fruit Bag. Eu acho que são as melhorzinhas que dá pra comprar aqui. O resto você pode gastar aí, por exemplo, com 2xP ou sei lá. No máximo aqui o... Aqui vale... Que eu não compraria, mas é o notificador de Fruta Prime. Se eu não me engano, ele custa 3 mil Robux, cara. Então, por isso que eu não recomendo tanto, assim. Acho que vale tanto a pena assim, mas enfim. Aí, beleza. Depois que você fez tudo isso aqui, você vai tá vindo aqui na sua mochilinha, nesse saquinho aqui, ó. Vai tá basicamente pondo aqui, ó. Cadê? Itens. Você vai tá tirando tudo que você tem aqui, basicamente, né. Tudo que você tiver de arma, as coisas, você tem que colocar. Só você clicar aqui em cima, ó. Por exemplo, ó. Eu tenho essas 3 espadas aqui. Eu vou clicar em cima da espada que eu quero. E ela vai vir parar aqui automaticamente. E com os itens a mesma coisa. No caso, eu quero ir pra próxima ilha. Que no caso é a Shields Pose. Eu vou tá colocando o Log Pose de Shields Town. E aí, o barco já vai automático aqui também, beleza? Aí, depois que você colocou o barco ali. Você vai tá vindo, cara, nesse NPC aqui, ó. Você vai tá vindo nesse NPC aqui, ó. E vai tá gastando 25 golds aí pra tá spawnando o barco. O barco, o preço pra spawnar é o mesmo preço em todos, beleza? Então, não precisam se querem preocupados em pegar barco mais lentos, beleza? Pode pegar um barco aí que você quiser. E basicamente, aí você vai tá clicando aqui no negocinho do Log Pose. E vai tá seguindo em direção à ilha que você for farmar, no caso. No caso, a Shields Town, ela fica 900 metros, né? Mais ou menos 950 metros ali. E uma coisa que eu tava quase esquecendo, rapaziada. É que pra você ter espada, você vai ter que pegar uma coisa chamada 1SS. Que basicamente é um estilo... Que basicamente é skill. Você tem que... Pra espada que você tiver usando, tanto faz. Pra você ter skill ali, igual você tem, tipo, no Malax Fury... Ué? Ué? Ok, eu amo o dono desse jogo, cara. Ele literalmente não quer que eu grave esse guia. Beleza, mano. Quando eu relogo, o jogo tá tudo bugado, meu filho. Nossa, que bacana, hein, PixelPiece. Uma vida fazendo um jogo pra lançar negócio tudo bugado, mano. Na moral, hein, bicho. Os caras tão de trollagem com o Naime mesmo, rapaziada. Não é possível, não. Os caras tão sacanhando nós. Cadê a câmera escondida? Cadê a câmera escondida, mano? Isso aí, louco. E bom, rapaziada. Basicamente, o jogo meio que entrou em manutenção. Basicamente, eu tô aqui na linha dos palhaços. Mas vai ser essa aqui mesmo, cara. Já é a quarta vez, já que eu tentei ir pra Shield Town. Mas o jogo não tá ajudando, não. Mas basicamente, quando você chegar em Shield Town, vocês vão subir uma escadinha. E vão caçar esse loura aqui. Ele fica lá dos ladinhos do NPC. E você serve o spawn nele. Aqui fica o lugar de Customize. E essa aqui é a próxima ilha de Boa de Shield Town. Então, se vocês quiserem vir pra cá, ó. Pra vocês ir no... Pra vocês comprarem o logue pose da próxima ilha, vocês tem que vir nessa casinha aqui, ó. Aí, cara. Basicamente, cara. Eu vou resumir o resto desse tutorial aqui. Basicamente, com uma coisinha muito simples. Bom, rapaziada. Basicamente, eu meio que não achei o link deles aqui no Discord. Então, eu vou trazer esse link pra vocês aqui na descrição, beleza? Que basicamente, essa trela aqui, ela tem de tudo que você quiser, tá ligado? Só o básico ali que eu ensinei pra vocês, que não tem mesmo. Aqui tem uma gizinha de pés. O que ela faz. Aqui tem as raças e os buffs. Tem as slandes aqui, ó. Se você quer saber qual ilha, qual level que você vai pra próxima ilha. Por exemplo, aqui já mostra as quests também. E, ó. Por exemplo, essa aqui é a Starter Sland. Ó, essa aqui é inicial, por exemplo. Isso aqui já é Shield Town. Aqui tá mostrando. Pra você ir pra ali, é Shield Town. Você precisa ser level 15. Aqui em Devil Fruit é basicamente as flutas que tem no jogo e também... Acho que, se não me engano, mostra a realidade delas também. Basicamente, vocês podem descobrir muita coisa aqui, ó. Aqui tem os estilos de luta. Aqui tem as espadas, né? Aqui tem as especial... Aqui tem o Universal Hub, Pixel PVP e tal. Os NPCs que te dão missão aqui, ó. Tipo, pra você aprender skill no melee. Pra você obter a Black Lag, você tem que falar com esse NPC. Pra você falar com o Hack Trainer, você tem que falar com esse NPC. Ele também deixa localização aqui, ó. Quer ver, ó. Trainer, Neste... Ah, ele fica na mesma Ilha do Gorila. E onde é que fica a Ilha do Gorila? A Ilha do Gorila, se eu não me engano, é por exemplo... É por aqui, ó. Aqui vai mostrar todas as ilhas que tem no jogo. Por exemplo, tem a Level 70. Aqui tem o Gepo. Tem o Trainer. Tem a Black Lag Trainer. Tem a Morgon Boss. Aqui tem a Bandit Boss. Aqui tem os Miscellaneous. Aqui tem a última ilha. Aqui tem a Ilha do Kabage. Que é, no caso, ele que eu tô, né? Aqui tem a Free Shop. E aqui tem a Ancient Gorila, né? Que, no caso, é o Hack Trainer. Tem tudo marcadinho aqui. Então, vocês não vão ter problema com isso, não. Beleza? E, basicamente, isso aqui, rapaziada. É o ponto alto do negócio. Eu vou estar deixando o link da trela aí nos comentários. Mas, rapaziada. Eu peço pra vocês não ficarem comentando aí, tipo... Resumindo o que eu falei nesse vídeo, tá ligado? Porque isso aí atrapalha nós também, tá ligado? Então, eu ficaria muito agradecido se vocês não ficassem dando spoiler do vídeo nos comentários. Mas, basicamente, é isso aqui, tá ligado, rapaziada? O jogo não tá tão difícil. Se você não entendeu esse tutorial aqui, pergunta nos comentários aí que eu vou estar respondendo geral. E é nóis. Tamo junto. Falou, valeu e fui.